Meu nome é José Vandantas, sou gerente da Gesso Marília. A Gesso Marília surgiu no ano de 2012, na cidade de Trindade, Pernambuco, onde nossa região hoje é o polo gesseiro. E a Gesso Marília surgiu com o intuito de atender a construção civil. Quando surgiu a Gesso Marília, ela tinha uma dimensão menor. E ao passar do tempo, se aumentou. E aumentou também com isso a questão de emprego dentro da nossa cidade. Não só ajudou, como vem ajudando, a construção civil, mas também a cidade de Trindade, com o crescimento de emprego para a população. Nós trabalhávamos só com o gesto de revestimento. O diretor da empresa tem uma visão de fazer inovações com os materiais. E com isso surgiu o nosso projeto Mix, no qual nós trabalhamos com ele na construção civil. E também a massa para acabamento, que é o projeto fino. E o gesso cola também. Então nós trabalhamos com esse tipo de materiais. E cada vez mais a Gesso Marília vem inovando para melhorar o desempenho de trabalho na construção civil. Hoje, o nosso foco maior de saída do nosso material é no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, Brasília, Santa Catarina, Rio de Janeiro. E nesse percurso de tempo, o Sebrae, junto com a parceria com a ADEP, criaram um sistema e trazendo para as empresas para melhorar na produtividade, para melhorar na manutenção, ajudando a empresa como um todo. E o Sebrae vem nos ajudando muito nessa parte da produtividade. Onde nós tivemos esse aumento da nossa produtividade e o custo menor. Olá, me chamo Lucas Mendes. Estou como gestor da indústria da região do Araripe. Estamos aqui hoje visitando o Gesso Marília, empresa que faz parte do Polo Gesseiro do Araripe. Polo Gesseiro Esse, que tem representatividade de 95% do fornecimento do gesso de todo o Brasil. Polo Gesseiro Esse, que tem uma matéria-prima, um minério com qualidade de 95%, de grau de pureza. E empresa também que é beneficiada, que é parceira, que participa dos projetos e dos apoios que o Sebrae oferece para as indústrias do Polo Gesseiro do Araripe. O Gesso Marília é um case de sucesso para a gente. É uma empresa que só nesse ano, no ano passado, foi beneficiada com o projeto Eficiência de Produtividade, onde o Polo Gesseiro teve uma redução de aproximadamente 6% dos custos de produção e um aumento de produtividade de 21,5%. O Gesso Marília, esse ano, está na etapa 2 do projeto, que é o fortalecimento da cadeia produtiva do gesso. Nesta etapa, nós estamos trabalhando a eficiência energética em fornos, no qual só o Gesso Marília tem uma representatividade de uma economia de aproximadamente 6% no custo anual, nas melhorias e benfeitorias realizadas em seu forno. O nosso foco maior é atender na construção civil, dos empresariais, hospitalar, residenciais, predial. Então, esse é o nosso foco maior, no qual a empresa vem se desenvolvendo. O processo da calcinação, ela se inicia na mineração, onde a mineradora tem um processo de detonação, e com esse processo de detonação, ele seleciona pedra para calcinador e para cimeteira, no qual ele faz uma separação em questão da qualidade, no qual o Gesso Marília frisa muito para poder atender melhor nossos clientes. O funcionário da empresa, ele faz a coleta, leva para o laboratório, no qual o laboratório faz uma análise do material para a gente poder saber como que está a qualidade do material. Após isso, separado o material para o setor de embarque, e consequentemente, embarca-se no caminhão e entrega até o nosso cliente. Meu nome é Júlio Zivan Dantas, e essa é a história da Gesso Marília, em Trindade, Pernambuco.